É gente, tem certos trabalhos que a gente olha assim e fica impressionado, é o que eu vou contar pra vocês hoje, no caso falando do jogo Donkey Kong Country The Trilogy. Esse é um fangame muito top, criado por dois fãs da série Donkey Kong e dois fãs, por incrível que pareça, brasileiros, isso mesmo, brazucas aí representando no desenvolvimento de jogos, no caso é o André e o Tiago. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouco da história desse fangame e como foi o processo até chegar na versão que a gente tem hoje. Então bora pro vídeo. E gente, quando me mandaram a respeito desse projeto, eu olhei ele a primeira vez e falei, uai, Donkey Kong Country The Trilogy, o que me veio à cabeça? Eu falei, alguém portou os três jogos clássicos aí do Super Nintendo, sei lá, decompilou o código, alguma coisa assim, juntou tudo e portou pra PC. Essa foi a minha ideia inicial, ainda mais quando eu vi a qualidade gráfica, que era idêntica, idêntica mesmo aos jogos do Super Nintendo. Aí eu fiquei muito intrigado, fui atrás do projeto, resolvi entrar em contato com os criadores, com o André e o Tiago. E já fica aqui meu agradecimento aos dois, prontamente eles me responderam, tiraram todas as minhas dúvidas, muito obrigado mesmo. E eu descobri que foi um jogo novo, um jogo totalmente criado do zero, ele foi idealizado pelo André e está sendo desenvolvido mais ou menos sete anos, sete anos de trabalho em cima do jogo. E você está vendo aí o gameplay de fundo, realmente se você olha assim, você pensa que foi um trabalho da Nintendo de tão perfeito, que está realmente parece mesmo um jogo feito para Super Nintendo lá da época, foi um trabalho maravilhoso. E o André, programador, começou esse desenvolvimento do zero, ele não tinha conhecimento ainda com ferramentas de desenvolvimento de jogos, mas ele foi progredindo, progredindo aí, desenvolvendo sozinho. Ele até recebeu a ajuda de um pessoal de outro projeto relacionado a Donkey Kong, que é o Donkey Kong 4, que deu uma força aí para ele no começo, que foi essencial para o desenvolvimento correr bem. E à medida do tempo ele foi desenvolvendo fases e tudo mais, criando a estrutura do jogo. É isso que ele conheceu o Tiago, que já é designer há mais de 15 anos, e ele deu o toque final no visual do jogo. Segundo eles mesmos me disseram, o André criou um bolo extremamente saboroso, e o Tiago deixou o bolo muito mais apresentável. E o resultado final está aí para a gente ver que é impressionante. O site, gente, está tudo aí na descrição, o site, as redes sociais do projeto. Você faz o download através do site, lá tem a opção em inglês, português e espanhol. Nós temos aí três jogos baseados totalmente na trilogia do Super Nintendo. E aqui algumas considerações importantes, tá? O jogo tem suporte para controle. Caso você queira usar o teclado, ele está sempre ativo. Para controle genérico, você aperta F1 para ativar o controle. Para um controle igual o SNES 8-bit Doe, você aperta o F2. Para controle de PS4, você aperta o F3. E para controle de Xbox, você aperta o F4. Dentro também do arquivinho que vocês forem baixar, tem uma pastinha lá com o nome de Fullscreen, e ela vai ter um vídeo tutorial explicando como faz para colocar o game em Fullscreen, que está no seu monitor. E é algo bem simples, está tudo explicado em formato de vídeo. E eles me passaram a informação que a versão 2.1, já está quase finalizada, que deve sair até o fim deste mês. No momento, a gente está na versão 2.0, e a 2.1 vai trazer muitas correções para diversos bugs que foram encontrados aí depois que o pessoal começou a testar, e também diversas melhorias que o pessoal pediu. Então, fique ligado aí nas redes sociais do projeto, para assim que estiver disponível, você aproveitar. A melhor versão vai ser a 2.1. E novamente, a gente sabe que é um projeto que usa a propriedade da Nintendo, e a Nintendo não parece muito ligar para a série Donkey Kong, eu não sei porquê. A gente teve o último lançamento Donkey Kong Tropical Freeze no Nintendo Wii U, e depois uma versão requentada do mesmo jogo para o Nintendo Switch, adicionando aí um personagem a mais. A Nintendo parece não ligar tanto assim para o Donkey Kong, mas tem fãs que ligam e fazem um trabalho maravilhoso. A série já completou 40 anos do lançamento original, do seu primeiro game lá atrás, e a Nintendo não fez nenhum esforço de trazer uma coletânea, trazer algo do tipo para os fãs, com certeza venderia bastante. Mas fazer o quê? Eu deixo aqui para vocês, então, este fã-game maravilhoso, como eu falei, tudo está aí na descrição, vai lá, baixe, teste, aguarde também a versão 2.1. E novamente, muito obrigado ao André e ao Tiago, aqui pelo apoio no canal, dando sempre essa força para trazer um conteúdo aqui para vocês, beleza? Pessoal, muito obrigado a você que acompanha o meu conteúdo, deixe seu likezinho, sua inscrição, para mais conteúdo como esse, e considere virar membro aqui do canal, para fortalecer a linguiça com R$2,99, beleza? Muito obrigado e fui!